A comissão de saneamento ambiental da Alerj lançou uma cartilha com dicas de economia de água e energia para serem adotadas pela casa. A cartilha faz parte de uma campanha institucional da Alerj para conscientizar funcionários e parlamentares sobre a importância de se economizar os recursos naturais. O que eu quero dizer para o funcionário da Alerj, que é o meu universo, é a minha rua, é o meu pedaço, é onde eu tenho que trabalhar, não tenham vergonha de economizar água, não tenham vergonha, porque às vezes a gente fica com vergonha de economizar, isso é cultural. Apaguem as luzes, usem menos a descarga por desnecessidade, o mundo mudou, não tem a água que tinha antes, a poluição está na nossa porta. É lógico que nós estamos fazendo isso por motivos econômicos, mas muito mais, por motivos filosóficos, por motivos de doutrinação, de conscientização da população. Entre as principais soluções apontadas pelos especialistas como forma de reduzir o consumo de água e energia na Alerj, está a implantação de novas tecnologias. A nossa meta nos próximos seis meses é uma economia no mínimo de 25% do consumo de água e energia. Novas tecnologias, mudanças de equipamentos, utilização de redutores de vazão, para que possa também reduzir o consumo de água, medidas administrativas, como a não utilização de mangueira, a utilização de equipamentos de pressão e baixo consumo, projetos como a utilização de água de chuva, para que possa ter a utilização dessa água de chuva nas lavagens dos carros, mudanças de equipamentos energéticos, como lâmpadas de alta performance e baixo consumo. Ou seja, são várias as medidas, medidas essas que vão ser tomadas nos próximos meses e a adequação de todas essas medidas, juntamente com a consciência de quem utiliza o somatório de tudo isso, é ter uma contribuição para o nosso Estado, para o nosso país e um planeta melhor. A Assembleia também deverá adotar uma gestão pública que tenha como prioridade a agenda ambiental. Foi muito importante essa reunião hoje da Comissão de Saneamento Ambiental, porque ela casa perfeitamente com uma série de medidas que a casa já vem tomando, e uma delas é a adesão, o estudo sobre a adesão à agenda ambiental da administração pública, também conhecida como A3P. Várias entidades e órgãos públicos já aderiram a essa agenda, é uma agenda nacional, e a ideia é que a LERJ também possa monitorar, ter metas a respeito de redução de economia, e que a gente possa publicizar essas ações que estão sendo tomadas pela casa de uma maneira estruturada e dentro de uma rede de instituições preocupadas com o meio ambiente. De acordo com o presidente da Comissão, deputado Nivaldo Moulin, a Casa Legislativa precisa ser um exemplo para a população. O parlamentar anunciou que o próximo passo da Comissão é realizar uma audiência pública sobre a despoluição da Baía de Guanabara. Já vem rolando há 30 anos, né, desse projeto da despoluição da Baía de Guanabara, e que em 2013 ficaram de ressaltar um trabalho de grandeza que não foi feito, e ano que vem vem as Olimpíadas e continua da mesma forma.